Olá, eu sou o Fernando Martinez e esse é o nosso MinutoCAD. Nesse MinutoCAD, nós vamos aprender sobre os objetos de Snap. Para acessá-los, nós vamos utilizar o comando OS. Enter. Ok. Esses são os nossos objetos de Snap. Esses são ferramentas de precisão, que possibilitam nós pegarmos pontos com precisão em nossos desenhos no AutoCAD. Então, nós temos aqui o Endpoint, que é o começo e o final, as extremidades de uma linha. O Midpoint, que é o meio de uma linha. O Center, que é o centro de um círculo de um arco. Geometric Center, que seria o centro de uma geometria. O Nude, que é um pontinho que o AutoCAD cria. Nós vamos aprender sobre eles um pouco mais para frente. O Quadrante, que seria um dos quatro quadrantes de um círculo ou de um arco. Intersection, cruzamento de duas linhas. Extension, seria a projeção de um canto de uma linha. Insertion, seria o ponto de inserção de um texto, de um arquivo, de um bloco. Permedicular, quando a nossa linha formar um ângulo de 90 graus com uma reta, ou um círculo, ou um arco. Tangente, seria a tangente, o ponto tangente de um arco, de um círculo. O Neresch é uma ferramenta onde eu consigo criar uma linha próxima a uma outra linha, mas em qualquer ponto dela. Ele me dá a possibilidade de fazer uma linha mais solta. O Aparente Intersection, é quando eu estou trabalhando em 3D, e eu tenho dois cruzamentos de linhas que não se tocam no plano, no eixo Z. Elas estão se cruzando, mas no eixo Z elas não tem a mesma cota, a mesma altura. Nós vamos ver isso um pouco mais pra frente. E linhas paralelas. Pra começar a trabalhar de cara, nós vamos habilitar esses aqui, que estão habilitados na minha tela. Tá bom? End, Mid, Center, Intersection, Extension, Perpendicular e Aparente Intersection. Dessa forma que nós vamos trabalhar. Pra habilitar e desabilitar esse comando, nós apertamos o F3. Eu vou mostrar como. Então, escolhemos o objeto de Snap que nós vamos trabalhar. Vou dar OK. Aí, aqui embaixo, ó. Esse símbolozinho aqui, ó. Do objeto de Snap. Se eu apertar o F3 no teclado, ele desliga. F3, ele liga. Ah, Fernando, pra que que isso serve? Vamos lá. Eu quero fazer uma linha começando no centro desse círculo. Vou pegar o comando Line, L, Enter. O AutoCAD tá me pedindo pra especificar o ponto de centro. Ao me aproximar do círculo, ele mostra pra mim lá, ó. O circulozinho, indicando onde que é o ponto de centro. E ele aparece, se você der um tempinho, ele aparece escrito Center. Cliquei, ele pegou o centro. Até onde eu vou levar essa linha? Eu posso trazer... A tela está perpendicular. Ou eu simplesmente posso fazer uma linha fora, como é o caso. Ou ainda mais. Eu quero fazer ela no meio dessa linha aqui, ó. Então, ao aproximar do centro dela, ele aparece pra mim o Midpoint. Eu posso clicar. Olha lá, ela se aproximou do centro. A mesma coisa se eu quiser começar uma linha no Endpoint desse outro desenho aqui, ó. Então, eu vou dar Enter pra voltar no comando Line. Ao aproximar do canto, ele me aparece o Endpoint. Clico. Quando eu venho em direção ao círculo, ele me dá a possibilidade de jogar perpendicular ou jogar no centro. Quando eu quero acessar um Snap que eu não habilitei ainda, eu posso segurar o Shift, apertar o botão direito do mouse e ele me aparece uma lista com todos os Snap. Nesse caso aqui, eu vou habilitar temporariamente, e vou falar pra ele que eu só quero utilizar temporariamente o tangente. Cliquei no tangente. Quando eu aproximo do círculo, olha o que acontece. Ele já me dá o tangente. Uma vez que eu uso o comando, ele já desabilitou e voltou da forma que eu tinha configurado. Ok? Esse foi mais um Minuto CAD. Se inscreva no canal, clique no sininho pra receber as notificações. E deixe seu comentário aí se está gostando dos nossos vídeos pra que nós possamos melhorar cada vez mais. Até o próximo Minuto CAD. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus